Como é o tratamento da articulação temporomandibular e do bruxismo? Olá, tudo bom? Eu sou o Dr. Paulo Coelho e estou gravando esse vídeo para responder a dúvida enviada pela Jéssica e assim ela nos escreve. Dr. Paulo, quando mastigo os alimentos, escuto uns estalos da minha articulação próximo do ouvido. Outro dia eu fiquei com a boca travada por uns 15 minutos e foi voltando ao normal aos poucos. O meu dentista disse que eu estou com bruxismo e isto está afetando a minha articulação temporomandibular. Ele me indicou procurar um especialista em ATM. Como é o tratamento da articulação temporomandibular? Jéssica, muito obrigado pela sua pergunta. E realmente a articulação temporomandibular, essa articulação que permite abertura e fechamento da boca, ela é muito sensível e muito delicada e sofre muitos estímulos durante a fala, durante a mastigação e realmente pode dar esses estalos, que em alguns casos estalos leves, alguns estalos mais altos, mas pode gerar dor e muitas vezes pode estar relacionado com bruxismo. Então o que acontece? Como funciona o tratamento? Em primeiro lugar, nós temos que observar, ou descobrir, ou diagnosticar, ou interpretar, segundo os fundamentos da odontologia integrativa que vê a pessoa como um todo, buscar quais são as causas do problema, tanto do bruxismo, quanto dos problemas da articulação temporomandibular. E a partir daí, fazer o tratamento eliminando as causas desses problemas e depois tratar os sintomas, que são os estalos, as dores, que vêm como decorrência desse problema. Então é assim, antigamente o tratamento consistia em colocar uma plaquinha de bruxismo e ver no que ia dar. Hoje não, a ciência evoluiu muito. Existem muitas formas e meios de tratamento. No seu caso, que você está falando já, como o seu dentista já falou, que o bruxismo está interferindo, cabe nos descobrir qual é a causa do bruxismo. Às vezes pode ser um fator alimentar, às vezes pode ser um fator nutricional, às vezes pode ser um fator hormonal, às vezes pode ser um fator emocional, ansiedade, estresse. Então, tem uma série de fatores. Então, como funciona o tratamento para responder a sua pergunta? O tratamento funciona a partir da descoberta das causas, ou seja, nós tratamos o mal pela raiz, buscando a origem do problema, tratando essas causas e a partir daí a gente vai controlando os sinais e os sintomas, que são os estalos e o bruxismo. Então, é muito importante que você procure realmente, como disse o seu dentista, procure especialista em ATM, visite vários profissionais e procure tratar com aquele profissional que tem essa visão abrangente. Não adianta só tratar os estalos, não adianta tratar só o bruxismo, se você não descobrir a causa. Vamos tratar o mal pela raiz. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os vários tipos de tratamentos, uma informação mais aprofundada, eu te convido a visitar o nosso site, doutorpaulocoelho.com.br E se você, após o vídeo, após ler todo o contexto que nós temos lá no blog, no site, tiver dúvida, por favor, volta a me escrever, volta, me perdoa. Por favor, volte a me escrever, porque eu vou ficar muito feliz em poder lhe ajudar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.